Alô, alô, YouTube! Todo ano de eleição, a gente é inundado de propaganda política, seja de vídeos aqui do canal ou também de partidos políticos que querem se eleger. Não é fácil ser eleito, para isso você precisa de muitos votos, e quanto maior o cargo, mais votos você vai precisar. E para ganhar esses votos, você precisa fazer uma campanha boa. E para fazer uma campanha boa, você precisa de dinheiro, muito dinheiro. Sim, ser popular ajuda bastante. Ajudou bastante o Bolsonaro, por exemplo, nas últimas eleições. Mas normalmente, o que define o vencedor de uma eleição é aquele que gasta mais. Não só em eleições para presidentes ou grandes cargos, principalmente eleições para o legislativo, deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores. Aqueles que gastam mais, conseguem eleger mais desses caras. Por exemplo, em 2018, só no primeiro turno, os partidos no total gastaram em torno de 2,9 bilhões de reais na campanha. E a maior parte desse dinheiro, cerca de 40%, foi usado em campanhas para deputados federais. Já nas eleições de 2020, os partidos também estão gastando um monte nos seus milhões para elegerem os prefeitos e os vereadores de vários municípios aí do Brasil. Além de gastar com a campanha eleitoral, os partidos também têm que sobreviver durante os anos. Então, tem os gastos para se manter, como a sede, os funcionários, fazendo propaganda e campanha política para crescer o partido, projetos, palestras, viagens, carro, computador, internet. Tudo isso custa dinheiro também. E de onde os partidos tiram todo esse dinheiro para sobreviver e financiar suas campanhas? Será que é só vendendo adesivinho e cobrando para fazer palestras? Respondendo já, os partidos têm dois fundos principais de onde eles tiram dinheiro. O fundo partidário e o fundo eleitoral. Vamos ver qual a diferença desses dois e por que esses fundos podem beneficiar mais os partidos que já são grandes. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não fez, dar aquele joinha, clicar no sininho da notificação, que isso ajuda muito mesmo o canal. Então vamos lá. Primeiro, fundo partidário. O que é isso? O nome completo é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Esse fundo, ele meio que já existia desde a década de 60, mas ele foi oficializado por lei em 1995. Esse fundo é uma assistência financeira que os partidos recebem para sobreviver todos aqueles partidos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral, ou TSE, que é um órgão do Legislativo que cuida da justiça eleitoral. Ou seja, ele cuida das eleições, trabalha para garantir que a gente tenha eleições justas, livres, qualquer um pode participar, qualquer partido, cuida dos partidos também, etc. Todo partido, sem exceção, tem um fundo partidário. Basicamente, quase todo o dinheiro que o partido ganha, ele guarda nesse fundo. E ele usa esse dinheiro, como eu mencionei, para pagar as despesas. E se o partido quiser, também pode usar o dinheiro desse fundo para financiar a campanha eleitoral. Apesar de, agora, existir um outro fundo para isso, que a gente vai falar já já. E esse dinheiro desse fundo, ele pode vir por dois caminhos diferentes. Pública, que é o governo, e privada, que são doações. A pública é o dinheiro que o governo dá para os partidos para ajudar eles se manterem. E o governo tira esse dinheiro de dois lugares principais. multas de transgressões eleitorais e dotação orçamentária. O que é isso? Bem, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando uma pessoa não vota e nem justifica, ela tem que pagar uma multa, lá na justiça eleitoral. Isso acontece porque o voto no Brasil, ele é obrigatório. Então, todo mundo, entre 18 e 70 anos, que não votou, tem que pagar uma multa. Então, todo o dinheiro no Brasil, coletado nessas multas, é usado para financiar o fundo partidário. Também, às vezes, um candidato ou um partido faz alguma coisa errada durante as eleições e também recebe uma multa. Aí, o dinheiro dessa multa também é usado para financiar o fundo partidário. Dotação orçamentária é um dinheiro que já faz parte do orçamento de despesas do governo. Então, está previsto já no orçamento do governo lá, e ele é tirado lá do tesouro do dinheiro que o governo tem, que normalmente ele recada de impostos, e ele é guardado um pedacinho para dar nesse fundo partidário. E os partidos recebem dependendo de quantos filiados eles têm. Quanto mais filiados, mais o partido vai poder receber desse fundo. Para receber esse fundo público do dinheiro, os partidos têm que obedecer algumas regras e alcançar alguns requisitos mínimos. Por causa disso, em 2020, dos mais de 900 milhões que foram reservados no orçamento para dar para os partidos, foi distribuído entre os partidos dessa lista aqui. Ainda falando do fundo partidário, outro caminho que o partido tira dinheiro para sustentar, além desse dinheiro público dado para eles, são também de doações da área privada. O que é isso? Esse dinheiro são doações de pessoas físicas, ou seja, pessoas normais, como eu e você, indivíduos que querem doar para apoiar e ajudar um partido. Antigamente, pessoas jurídicas, ou seja, empresas, organizações, elas também podiam doar para partidos e faziam parte do fundo partidário. Mas, com a reforma eleitoral que teve recentemente, em 2015, pessoas jurídicas não podem mais doar para partidos. Por que isso foi feito? Bem, lembra dos escândalos de corrupção? Pois é, muitas empresas, elas davam bastante dinheiro para partidos, esperando que, quando o partido estivesse no poder, eles iam beneficiar aquela empresa, tipo uma troca de favores. Por exemplo, digamos que um partido tem um projeto de construir uma ponte. Aí uma empresa, construtora, quer fazer isso com certeza. Então a empresa promete doar bastante dinheiro para a campanha do partido, em troca do partido mexer os pauzinhos e ajudar aquela empresa para ser contratada no projeto. Então agora, somente pessoas normais, pessoas físicas, podem doar para partidos. Por causa dessa nova regra recente, muitos partidos perderam bastante dinheiro que eles recebiam e usavam nas campanhas. Então, eles foram procurar uma solução. E qual que foi? O fundo eleitoral. O nome completo dele é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou FEFC, e ele foi criado em 2017 pela Lei 13.487. E esse fundo é um dinheiro público dado para partidos para ser usado somente no financiamento de campanhas eleitorais. Diferente daquele outro fundo partidário que um partido pode usar para se manter e para a sua estrutura e essas coisas. O fundo eleitoral, não, somente campanhas eleitorais. Como falamos no começo, as campanhas são muito caras e normalmente aqueles partidos que gastam mais conseguem mais. Então, muitos partidos querem muito esse dinheiro. Esse dinheiro ele é tirado do Tesouro Nacional, que é um dinheiro arrecadado do governo, principalmente de impostos. Desse fundo, 2% ele é fixo para todos os partidos, igual. E o resto, aí depende de cada partido. Ele é calculado proporcionalmente ao número de deputados e senadores que o partido tem. 35% é dividido para aqueles partidos que tem pelo menos um representante na Câmara de Deputados. 48% é dividido entre as siglas proporcionalmente de acordo com quantos deputados o partido tem na Câmara e 15% é dividido proporcionalmente de acordo com quantos senadores um partido tem no Senado. Então, aqueles partidos que têm mais representantes vão ganhar mais desse dinheiro. Em 2020, o dinheiro separado para poder pagar todos esses partidos soma mais de 2 bilhões de reais. Bilhões com B. o PT, PSL e MDB que são os maiores partidos com mais representação no Congresso Nacional são os que receberam mais. E dois partidos que poderiam receber comunicaram que eles não querem receber nada. E os partidos que não gastarem todo o dinheiro que receberem eles vão ter que devolver para o governo. Apesar desse fundo resolver o problema da falta de dinheiro por causa daquela lei que impede de doações de empresas, ele cria um outro problema que é sustentar partidos grandes e garantir que eles continuem grandes. porque que nem eu falei no começo aqueles partidos que tem mais dinheiro eles conseguem gastar mais fazendo uma campanha melhor e assim conseguem eleger mais pessoas e quanto mais pessoas eles têm eleitas mais dinheiro eles vão receber para as próximas eleições e aí o ciclo recomeça. E fica um pouco difícil de mudar esse cenário de dar chance para outros partidos talvez ou de dar um reset no Congresso se for necessário. Se você pensa que essa coisa do Brasil só pode ser aqui que faz isso na verdade é bem comum governos darem dinheiro para partidos para ajudar partidos somente poucos países não fazem isso a Itália e a Índia sendo os dois únicos com uma democracia mais forte mas em contrapartida poucos países o Brasil incluso dão dinheiro para partidos especificamente para financiar campanhas eleitorais então resumindo tudo um partido ele tem dois bolsos de onde ele tira dinheiro para poder pagar as contas e a sua campanha eleitoral o fundo partidário que vem de dinheiro público e de doações privadas e é usado principalmente para pagar as despesas do partido e o fundo eleitoral que é um dinheiro público dado para os partidos para somente gastarem nas campanhas eleitorais e se elegerem ou reelegerem e agora você já sabe você concorda com esses dois fundos você acha que pessoas jurídicas ou seja empresas deviam poder doar para partidos ou vocês acham melhor ter esse dinheiro público separado para ajudar os partidos em suas campanhas o que você faria diferente se você tivesse a caneta e o poder de decidir como seria feito deixe seus comentários aqui que eu estou curioso para ver não se esqueça de se inscrever clicar no sininho em todo aquele negócio que sempre falo e nos vemos na próxima e nos vemos